Hoje eu vou ensinar pra vocês como importar seu mundo do Minecraft para o Blender Mas pra isso você tem que ter dois programas, tem que ter o Blender e o MineAways Vou deixar o link na descrição com o link do download Então vamos pro tutorial Quando vocês baixarem o MineAways, pode extrair para MineAways Pronto, com o MineAways já está aí, vocês abrem a pasta 2x E vão no mineaways.exe, vocês clicam 2x para inicializar Vocês podem aumentar o que vocês quiserem aqui Vocês vão em File, Open World Aí aqui ele já mostra os mundos já gerados no seu Minecraft Aqui eu vou abrir o mundo do desafio Pronto, você vai carregar aqui Após abrir o mundo, eu vou mostrar pra vocês as chunks que vocês já andaram Aqui é o que eu já fiz no meu mapa Como tá aqui, não mexa não, viu Agora pra gerar o objeto, vocês clicam com o botão direito e segura Seleciona tudo o que você quer que esse programa renderize Vou gerar esse tamanho aqui, vocês clicam em Sim, não tem problema Aí vocês vão em File, vocês vão para Export for Render Clica uma vez Você escolhe a sua pasta, eu vou botar aqui Vou criar aqui uma pasta Chamada Video Pronto, vocês podem botar o nome, botar aqui Render Como o nome do objeto É, o nome do arquivo Aí vocês apertam OK Não se preocupar não, é o básico do básico Aí vocês esperam essa pasta aqui carregar É a que tá renderizando Quando acabar aqui eu volto Pronto, assim que terminar, eu vou fazer essas informações aqui Vocês botem clique em Sim Agora vocês podem fecharem E podem abrir o Blender Pronto, após instalar o Blender E inicializar, eu vou rapidizar essa tela aqui Vocês clicam no X para apagar esse cubo aqui Para importar o mundo do Minecraft para o Blender Vocês vão em Arquivo Vão em Importar Vocês vão em Wavefront.obj Clica uma vez E seleciona o arquivo que vocês salvaram Onde salvaram Salvar aqui Aí vocês escolhem a opção Que tem a extensão OBJ Clica uma vez e Importar O Blender Agora tá importando o objeto Dependendo do tamanho do mapa Vai demorar um pouco Vocês podem gerar banho do mouse Pra mostrar aqui Pronto, aqui é o meu mapa do Minecraft Que eu já fiz essa bagaceira aqui Mas tá sem textura Pra vocês verem a textura Que o meu monitor aqui é pequeno Aí vocês vão nesse modo de visualização Que é nesse último aqui Aí vocês cliquem e você vai carregar Tá escuro, mas vou mostrar aqui outra opção Que é o Penúltiplo Clica uma vez E ele mostra o mapa do Minecraft Como o seu mundo Bom, esse é apenas um vídeo Pra ensinar como importar Pronto, aqui é apenas um tutorial Agora, se vocês quiserem aprender A melhorar esse modelo Aí vocês tem que aprender a fundo O Blender Bom, esse é o vídeo de hoje E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí